O setor de TV por assinatura já tem novas regras. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. A partir deste mês, a Anatel vai publicar o índice de desempenho no atendimento de TV por assinatura. O Distrito Federal, segundo a Anatel, é líder no atendimento desse tipo de serviço. Filmes, seriados e esporte. Programas favoritos de Rômulo. Há três anos, ele resolveu contratar o serviço de TV por assinatura. Paga R$ 130,00 por mês e tem a comodidade de gravar o que não consegue assistir. Hoje praticamente não assisto mais TV ao vivo, os programas que eu gosto. Eu agenda a gravação e depois quando eu chego em casa eu assisto esses programas. O mercado de TV por assinatura está com regras novas. A legislação foi unificada. Agora, empresas de telefonia fixa também podem oferecer o serviço de TV paga. De acordo com a lei sancionada este mês pela presidenta Dilma Rousseff, a participação das telefônicas está restrita apenas à distribuição e não ao conteúdo. Quem oferece o serviço não pode produzi-lo. A lei define ainda cotas de programação com o conteúdo nacional. Os canais estrangeiros terão que veicular 3 horas e meia de programação nacional por semana em horário nobre. De cada três canais oferecidos, um deverá ser brasileiro. Outra mudança. Acaba o limite de participação estrangeira no setor, que antes era de 49%. A intenção do governo com a nova lei é aumentar a concorrência, baratear o serviço e ampliar as conexões de banda larga, já que as operadoras de telefonia fixa poderão vender pacotes de TV paga, telefone e internet. Vai entrar umas quatro ou cinco gigantes e vai entrar aí algumas centenas de pequenas empresas. O que vai acontecer? Vai aumentar a oferta de serviço, vai acirrar a concorrência e provavelmente o consumidor vai ter muito mais opções para escolher. Para este especialista, não é só o bolso do consumidor que vai sentir as mudanças com a nova legislação. No longo prazo, provavelmente o que a gente vai ter vai ser a construção de uma nova infraestrutura de telecomunicações com maior capacidade, que vai servir não só para TV por assinatura, mas também para banda larga de super velocidades, vai servir para serviços de telefonia e serviços convergentes em geral.